Chegou o verão, o praia e o sol, olha que beleza Quero mais saúde, todo dia mais defesa Sabor que contagia, a energia tá no ar Refresco o meu dia, tomando Desinchar Quente ou gelado, qualquer jeito ele te serve Com Desinchar, leve a sua vida leve O chá, número um do Brasil, oito ingredientes e nada mais Compre agora em desinchar.com.br Em todo dia, dia de desinchar